Música Quais garantias o inquilino precisa dar para conseguir alugar um imóvel? A lei prevê quatro possibilidades basicamente e não cumulativas, quer dizer, não pode exigir duas formas de garantia ao mesmo tempo. Então a lei prevê a possibilidade do fiador, terceiro, que é a chamada garantia fidejo só, ou garantia pessoal, ou então o seguro-fiança, ou então o pagamento antecipado do aluguel se não houver nenhuma outra forma de garantia. E essas garantias têm que ser individuais, não podem ser acumuladas. Quem deve pagar o IPTU, o condomínio e as demais taxas? O pagamento de taxas de IPTU e tal é sempre por convenção, quer dizer, o contrato vai convencionar quem paga. Em princípio é o inquilino, é o locatário do imóvel, mas nada impede que no contrato seja estabelecido que o locador se encarregue dessas taxas. O dono do imóvel pode cobrar pelo contrato? Nenhuma taxa extra, além das taxas normais do poder público, são os chamados contratos coativos, contratos com o Estado, que é luz, água, telefone, essas coisas, nada disso pode ser cobrado pelo locador. Então a taxa de aprovação de cadastro, a chamada TAC, é proibida formalmente. O proprietário do imóvel pode vender e repassar o contrato de locação? Em princípio, o inquilino sempre tem direito de preferência na compra. Agora, esse direito de preferência pode ser renunciado no contrato. Então, não é ilegal a cláusula contratual que diga que o inquilino abre mão do direito de preferência em caso de venda ou de alienação do imóvel. De qualquer forma, se não constar essa cláusula no contrato, o inquilino tem um prazo legal de 30 dias para decidir se ele quer ou não adquirir o imóvel. Em caso dele se manter silente ou responder que não quer, o locador pode vender para terceiros, mas o contrato tem que ser garantido, tem que ser mantido até o seu final. Quer dizer, é uma condição da alienação do imóvel ou a manutenção do contrato até o seu final. Eu posso reformar o imóvel que aluguei? As reformas de manutenção ou os gastos de manutenção correm por conta do locatário. Agora, todas as reformas estruturais correm por conta do locador. Porque benfeitorias úteis ou necessárias são por conta do locador. E as voluptuárias e tal, por conta do locatário. Se ele quiser embelezar alguma coisa, construir uma piscina, o problema é dele. E ele não tem direito de ficar com essa benfeitoria depois. Quer dizer, se incorpora ao imóvel. Se meu carro for arrombado dentro do estacionamento do prédio, o condomínio é obrigado a me ressarcir? Em caso de condomínio cercado, cujo estacionamento seja cercado, O condomínio é responsável por qualquer danos ocorridos dentro do pátio do condomínio. Seja por arrombamento e tal, o ideal é que seja feito prova disso. E a prova disso é através dos sinais de arrombamento e tal, ou então do furto do próprio carro. O condomínio é responsável por isso. Principalmente quando o condomínio cobra para isso. O condomínio é responsável por isso.